Oh Lord Acabei de gravar direto do som aí do teto como a tua iu iu Vampiro Não gravei o ecrã A parte do Ecrã do PC Por isso vou ter de editar aquilo tudo e tentar fazer com que as partes coincidam bem Por isso vai dar trabalho e eu Enquanto eu edito aquilo Vou publicar este vídeo Porque vai ser mais rápido de editar Está a gravar certo Vai ser mais fácil de editar E E der e bem Bora lá checar o Puto teto mas oh O outro som estava fire Estava fire Mas bora lá checar o teto Acho que Às vezes andava para ir por aí Fim de semana no rio Ele é de onde já agora? Sobe dele naga O moleque é grande O moleque é grande Já agora a produção do teto é Não Eu sei o que é Isto vai entrar Eu adoro a vida Mano calma Calma Sentiram as cores Mano Eu sou daltônico mano Consigo checar as cores nesse dia Mano Olha isso Nega Caramba Esse cara é rico Caralho mano Tu sabes que estás a Estás a ganhar no Vira quando entras na loja da Gucci e compras aquilo tudo Não quero É Chira É isso aí mano Viu o amor da minha mãe Em um pequeno gesto de olhar Já sabia Sempre soube no que há Quem diria Que onde passasse a encantar Mergulhou nessa piscidão É tão molhado que parece piscina de inatação Eu curto a mensagem dele mano 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 O rapaz Obviamente parece ser muito grande Pelo que eu Pelo que eu estou a ouvir do teto Pelo visto que está em todo o lado É o segundo ou terceiro som que eu vejo dele O primeiro O primeiro O outro sonho Foi o que eu reagi antes Não me lembro se já havia ou não Provavelmente já havia e não sabia que era o teto Ou se sabia esqueci Mas mano Ele obviamente parece ser muito grande No cenário brasileiro E continua humilde a passar aquela mensagem de tipo Mano É possível chegar aqui Por isso tu estás a ver isso Se tens alguma cena Corre atrás de Mas estou a curtir a mensagem desse cara Mano 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 Esse bico está chupido Mano E a aula de uma coisa muito engraçada Jesus Mano É isso 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 Eu já estava perguntando no outro vídeo Isto aqui do 30 Pong é uma label É o que é O grupo deles É label É Porra Que é isso aí mano Mas yes sir mano Será que aqui já dá um shoutout Dos rapazes da produção Nope Mas aí O pessoal todo esteve a produzir isso E do videoclip também Big ups again Não falharam Ok O Matue também está agora aqui Com o Lennon mano Uh Eu talvez Eu talvez Quero assistir isso E o Lennon mano E aí Vocês querem seguir o Lennon desde os tempos da Aden Mafia Deixem aí no comentário mano Quem Quem conhece a Aden Mafia e não passava um dia sem ver vídeos da Aden Mafia Tornado boy Let me know Mas é isso aí mano Ya Teto é bom mano Teto é bom No keys Ih mano e outra cena de 600 carai Mano obrigado ao pessoal todo que está a aparecer de novo É fixe tipo tá E o pessoal que Mano se já é o teu quarto vídeo a ver-me e ainda não subscreveste Tem alguma cena de errada contigo Mano For real nigga Estás sempre a voltar porque é que não vais subscrever só para estar sem aquilo E é mas isso é É meio estranho porque Depois tu basicamente tens uma estatística mano por isso é estranho Ok I'm I'm dragging that shit E yeah Big props mesmo ao pessoal todo O pessoal que está sempre a voltar mano Bigos Vocês sabem quem são Ah maluco Eu agora só estou a pensar nos dois vídeos que eu tenho de editar Deus Bye Ok este vídeo aqui vai ser fast para que eu ainda editar Porque é só bum 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 Já virar para babá e ir Entra Mas o outro ai deu-se Mas é isso ai malucos Saúde Mensagem do dia Se tiveres a Corre atrás das cenas que tu queres mano Arranja a forma de correr atrás e não pares de correr atrás For real Peep peep Poop